O Detran do Estado de Rondônia está disponibilizando por meio da Siretran, aqui do município de Rolim de Moura, um curso de capacitação e renovação da formação dos mototaxistas aqui da região. Fomos até a Siretran conversar com o chefe do Siretran aqui do município, João Batista, para mais informações. Desde o dia 9 agora de agosto até o dia 30, o Detran de Rondônia está realizando aqui na Siretran, né, é um curso de atualização para os mototaxistas, aqueles que já detêm do curso de formação, ou também para quem não tem um curso, a sociedade em geral, que queira fazer o curso profissionalizante de mototaxi, mototaxista, ele pode estar procurando aqui a Siretran de Rolim de Moura, do dia 9 ao dia 30 desse mês de agosto, para estar realizando as inscrições, tá? Trazer aí os documentos pessoais e comprovante de endereço, e se você tem interesse no curso de atualização, no caso das pessoas que, dos mototaxistas que já atuam aqui em Rolim de Moura, o valor da taxa de inscrição é R$ 46,27. Esse curso vai acontecer no dia 23 do 9, vai ter 10 horas de duração. E para você que não tem o curso, tem interesse em realizar um curso de formação, o valor do curso, o Detran disponibiliza esse valor, né, é R$ 185,08. A duração é de 30 horas, né, o curso vai acontecer do dia 20 ao dia 22 de setembro. É muito importante, né, a gente vê que o mototaxista aqui em Rolim de Moura, né, falando mais presencial do nosso município, eles têm um papel muito importante, né, que é conduzir parte da população que precisa dos serviços deles. Então, assim, esse profissional, ele tem que estar constantemente treinado e apto para o trânsito, né, Rolim de Moura não tem um trânsito 100% preparado para receber a frota. Porém, assim, na medida que ele está treinado, ele está se inteirado aí da legislação, né, visando até uma redução de acidentes e uma condução com maior segurança aos passageiros, usuários desse serviço.